Meu querido, saudades demais de você, saudades enormes. Primeira pergunta que não quer calar, todo mundo que te ama, está com saudades de você, quer saber como você está, está bem pelo visto, né? É, estou bem, graças a Deus, estou bem, estou bem. É uma surpresa, né? Para mim, a gente só acha que só pega fogo na casa do vizinho, né? E a vida me dá essa lição, me dá essa lição. Apesar que todo mundo, ah, você estava indo trabalhar, eu iria novamente trabalhar. No momento que eu não colocasse em risco os meus colegas de trabalho, eu iria trabalhar novamente, eu voltaria a trabalhar, eu preciso trabalhar. Agora, a gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece com o vizinho, está ótimo. Conosco a história é totalmente diferente. E é isso, eu estou aqui. Apesar de muita especulação, lamentável, alguns colegas, sabe, não sei, querendo criar notícia ou querendo sair na frente com alguma coisa para chamar a atenção da imprensa nacional. e chego a dizer, poxa, ele está com os pulmões comprometidos, é isso, né? Os dois pulmões comprometidos. Depois disseram que eu estava na UTI, sabe? Então é muita mentira, sem necessidade. Não tem para que isso, colegas? Não é? Não tem necessidade disso. Vocês têm uma super credibilidade? Para quê, né? Isso é para coisinha de fofoca, de... Entendeu? E isso só gerou preocupação para a minha família inteira, espalhadas pelo Brasil. Entendeu? Agora, estou bem acompanhado, estou em casa. Um infectologista está me acompanhando, já veio aqui. Oi? Doutor João, Hugo e doutor Tales, que é o meu cardiologista, que me acompanha desde que cheguei aqui em Manaus. E estou tomando minha medicação, seguindo a risca, o que eles me orientaram, mandaram fazer. E é isso, pedi a Deus que eu passe por essa, né? É um vírus novo, a ciência está brigando para descobrir uma fórmula rápida, mas é uma coisa... Tudo é novo. Você conhece com qualquer médico, ele diz, tudo é novo, Siqueira. Por enquanto, a gente não sabe o que está fazendo. A gente está brigando, brigando e pedindo a Deus uma resposta urgente. Mas estou aqui, graças a Deus. Siqueira, quero que você aproveite aqui a sua grande audiência das pessoas que te amam de verdade. Inclusive, não somente as pessoas que assistem a gente aqui todos os dias, que não te conhecem pessoalmente, mas a gente aqui que é seu colega de trabalho, eu, a diretora, todo o seu elenco, todos nós estamos aí com saudades absurdas de você. Esse programa aqui é a sua cara. É a sua cara. Estou aqui te representando com muito orgulho. Quero que você volte o quanto antes de verdade. E eu quero que você aproveite aí o espaço do seu programa e mande aí um recado para essas pessoas que, infelizmente, são ignorantes e acabam acreditando nas fake news, né? E acabam disseminando ali essas informações falsas. Eu acredito... Eu sou culpado também. Eu não vou... Como é que eu faço? Meu Deus, deixa eu medir minhas palavras. Deixa eu medir. Ser humano. Somos humanos. Falhos. Muito falhos, né? Erramos por natureza. Então, eu não vou nem recriminar. Eu só vou pedir atenção dos meus colegas. Atenção em tudo que se for noticiar. Não custa nada apurar uma, duas, três vezes. Por quê? Comigo não está tudo certo. Mas mexe com a minha família. Mexe com a família de outras pessoas, entendeu? Porque começaram a me ligar. Não sei imaginar. É verdade que ele já está no hospital, já está na UTI. É verdade que ele foi entubado. Eu soube através de um radialista que os dois pulmões estão comprometidos. E ele disse, como é isso? Aí vamos saber quem é. Vamos pesquisar, vamos ouvir. Aí eu disse, mas rapaz... Deixa eu mandar um beijo para ele. É o Ronaldo Tiradentes. Eu acho que foi rápido. Ele queria dar a notícia rápida, eu acho. E não deu tempo a apurar. Não é culpa dele. Não sabe, eu não vou culpá-lo, não. Até porque eu escuto ele toda manhã em trabalhar. Foi falta de pesquisa. Eu acho que a produção dele queria dar uma informação rápida. Olha, Ronaldo, toma isso aí que é bom. Eu acho que foi isso. Mas, Ronaldo, um beijo para você. Deus abençoe. As outras pessoas... Teve outro, qual foi o outro site que disse que eu já estava entubado? Teve tantos... Foram tantos que eu já estava morto. Porque eu já estava marcando a missa de sétimo dia. Olha o inventário de tanta coisa nesse mundo, sabe? Foi tanta história. E aí eu fico olhando, minha Nossa Senhora, qual a capacidade de ser humano, né? Mas, quem muito fala, também ouve o que não quer, né? Seu Siqueira, mete o pau em todo mundo. Olha como é bom, seu Siqueira. Tame, seu Siqueira. Tame, seu Siqueira. Agora, pelo menos eu não invento história, né? Pelo menos eu não invento. Então, tá aí, eu peço adeus a vocês, orações, que é aquela forma que eu pedi. Foi na quarta-feira, não foi que eu já estava mole? Na quarta-feira. Na sexta-feira, eu estava com sintomas de gripe. O Wallace foi primeiro. Ah! Preciso acrescentar uma coisa importantíssima a vocês. Siqueira, você pegou o Covid-19 porque você não ficou em casa, não foi? A enfermeira que estava cuidando da minha esposa aqui, ela estava com Covid. Ela que passou para nós. E todo mundo pegou. E aí, o que eu faço agora? Eu vou matar a enfermeira, vou correr de casa, vou morar na rua, vou dormir na televisão, vou procurar um abrigo na casa do Wilson Lima, do prefeito Neto, Arthur Neto. O que é que eu devo fazer? Me explique, né? Não tem pra onde correr. Eu peguei dentro de casa, dentro de casa, fui dentro da minha casa. Então, gente, acaba com isso. Tem gente aí, tá velho? Minha era só uma gripezinha, usando as palavras que não era nem do Bolsonaro, era do doutor Dros Varela, aquele que usou, mas já esqueceram. Mas é normal, é normal. Eu agradeço, agradeço. Tô com uma saudade tão grande do meu elenco, da minha diretora Elis. Tô com saudade de todo o meu elenco, tô com saudade de vocês. De noite, me dá uma peixe no coração, sabe? Sabe, porque quando eu tô perto dessa meninada, Mayara, quando eu tô perto dessa meninada, eu me transformo em menino. Eu me sinto menino. Menino mesmo. É uma transformação que é só mágica mesmo. Quando eu entro nesse estúdio, apesar do terno que pesa, aquela imagem de apresentador, né? Enfim, mas quando eu entro no estúdio, que eu encontro o meu elenco, eu me transformo em criança. É alegria, é só alegria. Só festa. Então aproveita, Siqueira, oportunidade, você me deixou emocionada. Só pra finalizar aqui rapidinho a minha fala, hoje eu acordei cedinho, fui olhar a internet e comecei a ler ali aquelas notícias falsas, me deu um aperto no coração, você me fez chorar. Meu Deus. Mas depois, conversando com os colegas de trabalho, a gente descobriu que você tá se recuperando, tá em casa, você já falou aí exatamente o que aconteceu, mas a gente aproveita aqui, olha, pra você matar a saudade do seu elenco. Que legal, tô vendo agora. Todo mundo aqui quer conversar com você. Fala aí, Tome, com o ícone, fala com o Siqueira Júnior. Meu patrão. Aê! Aê! Melhor, a gente tá orando por você. Que Deus te abençoe. Que Ele te livre de todo o mal, que te livre logo dessa doença, em nome de Jesus. Pra você voltar logo pra cá, pra gente fazer esse programa junto. Beijo. Amém. Todo o coração. Vai, Toalinha, agora é com você. Siqueira comentou pra gente todos aqui, Ele é um pai, né? É um pai pra todo mundo, me acolheu, principalmente eu. E, assim, que eu tô orando pra Deus, nosso Criador, Yau, que Ele venha sempre te dar saúde. Eu oro pra todos os dias que Ele nos dê saúde. Tanto pro Senhor, que Ele venha curar, quanto o Xande, que é o nosso amigo, que também tava ruim. Então, eu oro a Deus que Ele sempre nos dê saúde. Saúde. Saúde sempre. Porque com saúde tudo a gente conquista. E é isso aí. Amém. Deus abençoe o Senhor. Agora quero passar aqui pro Zé rapidinho. A gente fica muito emocionado, né? Ao falar desse homem. Se é, que Ele se recupere logo, uma boa recuperação. Que a gente tá com saudade. Que Ele volte logo pra gente alegrar esse Brasil todo que gosta de você. Não só o Amazonas, mas o Brasil todo. E só esperando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Amém, 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 amém. Se queira, por favor, pense positivo, continue com a gente. Muita gente pergunta por você nas nossas redes sociais. É muita emoção poder falar aqui. Porque a gente gosta muito de ti. O Brasil inteiro gosta. Então, é... Eu, como membro aqui do ELEGRO também, a gente sentiu muito sua falta. A gente gosta muito do seu trabalho. A gente tá levando o programa aqui do jeito que dá. A gente sabe que sem você não é a mesma coisa. Então, eu desejo muita energia positiva. Muita saúde. Eu tento responder todo mundo no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Pra tranquilizar a galera. Porque a gente sabe que tem muita gente por aí falando mal de você. Que não é verdade. A gente tá aqui. A gente sabe essa verdade. E a gente tá aqui levando o programa do jeito que dá. Mesmo o senhor falando, a vida tem que continuar. Mas não é a mesma coisa sem você aqui com a gente. Então, a gente tá aqui. Levando a nossa bandeira, o nosso jeito de fazer, o nosso programa. Então, por favor, muita saúde. Tome seus remédios na hora certa. Se cuide. E é isso aí. Muita energia positiva que o senhor vai sair dessa. E nós estamos aqui esperando você. E o Brasil inteiro espera por isso. Obrigado. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Vamos parar, né? Tá bom. Só o último comentário, viu, Sequeira. As pessoas te conhecem pela televisão, elas conhecem seu lado cômico, que eu costumo falar que é só seu. É só seu. Não tem como. Pra eu estar aqui, é uma responsabilidade muito grande, gigantesca. Isso aqui pra mim é a sua cara. E eu digo com todo meu coração que o meu sonho é você me chamar no link, Mayara Rocha, linda e maravilhosa. Eu espero que na próxima semana você já esteja aqui de volta, porque a gente tem um carinho por você muito grande, um amor muito grande. A gente sabe que o Brasil te ama, que o Amazonas todo te ama. E você é muito querido por todos, não somente pelas pessoas que acompanham você, os telespectadores, mas também as pessoas que te conhecem, que sabem quem é você, por ser humano que você é. Ser humano incrível, maravilhoso, que eu conheci há pouco tempo, mas que já tem um espaço muito grande no meu coração, viu, ícone? A gente ama você. Meu bem! Beijo, beijo. Deus abençoe a cada um, a cada um de vocês, a cada um de vocês, a todo o pessoal do Suíter, se eu for falar aqui, vou acabar esquecendo. Minha diretora Elisa Piranha. Meu bem! Todos, todos, da portaria, a diretoria, o meu eterno obrigado. A atenção dos patrões comigo e com a minha família vem sendo uma coisa assim, é surpreendente, sabe? Eles ligam, se preocupam, o pessoal de São Paulo, meu Deus do céu, não tenho nem o que dizer, França, o Marcelo, o Amilcarinho, sabe? E outras emissoras, pelo amor de Deus, o Celso Portioli, o Danilo, é tanta gente que você faz, como a gente ainda tem quem gosta da gente, graças a Deus. Ainda tem gente que gosta da gente. E ao público, ô meu Deus, saudade de vocês, que saudade de interagir no... Põe a tela aqui do YouTube, né? Dá vontade de falar com todo mundo e saber. E eles são meus colegas de trabalho, eles me formam os números do Ibope, são eles que dizem que o programa está bom, está ruim, né? São eles que cobram o programa. Eita, eu estou com o doutor Thales aqui, não sei nem se ele... Deixa eu mostrar ele, é um médico, posso? Gente, deixa eu apresentar aqui o doutor Thales, posso, pode ser, é, 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 Mayara, tem tempo? Pode sim, eles falam que sim. Só não posso pegar a mão dele, né, aqui. Gente, tão jovem mesmo, ó, mas ele estudou, viu, de verdade. Consegue uma água pra mim, com gás aí? Por favor, doutor Thales. Doutor Thales, eu estou mal vivo, a senhora entendeu. Pra tudo aí, e o povo quer saber, vai morrer ou não vai... Não vai. Como é que eu estou, o que é que o senhor disse, pessoal? Não vai, está estável, o pior já passou, o Siqueira é um homem muito forte, ele é muito aguerrido, e é uma pessoa que tem uma força e é muito bem assessorado por toda a família maravilhosa que ele tem, e ele vai sair dessa, vai dar volta por cima e vai voltar mais forte. Em nome de nosso senhor Jesus Cristo, amém, 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 amém. Pra quem não conhece, que eu duvido, doutor Thales é o cardiologista, um dos mais famosos do Brasil, do Ips de Passagem, e ele é quem cuida do velho desde que a gente chegou aqui. Ele é quem cuida do velho. Foi a orientação do meu chefe de fica, do Betinho, que quase não gosta de médico, né, 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 né. Enfim, eu não vou tomar o tempo com vocês mais não, o programa precisa seguir. E é isso, gente, acho que não tem mais nem o que dizer, né. Pedir adeus, estou pedindo adeus, orientação. Estou bem assessorado, mas não é a palavra que eu queria, estou bem acompanhado. Ali, senhor, só. Isso, isso aí, João. Está com todo mundo aqui, numa torcida muito grande aqui em casa. Eu continuo me tratando, tomando a medicação. E vou pedir a Deus que fique bom logo para voltar para trabalhar, porque eu quero trabalhar, preciso trabalhar. Meu bem, Antony, no que depender de mim, estou aqui cuidando dos seus dois filhos, Alerta Amazonas e Alerta Nacional, com todo carinho. Quero que você volte logo, o quanto antes. Com fé em Deus, com fé em Cristo e os homens aqui na Terra que Jesus botou, né, para cuidar da gente, eles que estudaram muito e estudam, né. E agora é mais um desafio, né, doutor? Mais um desafio. Ou a luta nova, né. Para toda a sociedade. Principalmente para a medicina, né, doutor? Não está fácil, né, ler todo dia e dizendo o que é isso, que inimigo é esse, né. Como eu sempre te disse, a gente está correndo atrás do vírus. Ele está na nossa frente. Meu bem, você me ouve? Minha diretora, Elis. Meu bem, volta logo. Eu volto, minha filha. Deixa eu ficar bom no nome de Jesus. Estamos com saudade, viu? Para eu poder dar pulo aí dentro, gritar com o povo, né, dar tapa em uma toalha podre em todo mundo aí. Estamos com saudades. Eu também. Eu muita saudade de vocês. Ao pessoal do YouTube, muito obrigado, viu? Olha, vocês são muito, 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 muito parceiros. Vocês são muito amigos. Nem todo parente está fazendo o que vocês fazem comigo. Liga lá para a gente. Nem todo parente faz o que o pessoal do YouTube está fazendo comigo. É tanta prova de amor e carinho. É tanto coraçãozinho. É tanto, sabe, mãozinha orando, dizendo. A gente está torcendo com você. Vai dar tudo certo. Então, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. Não subestimem a doença. Não façam o que eu fiz. Não façam. Não subestimem. É mais sério do que eu imaginava. Se cuidem, se cuidem, se cuidem. Eu não vou votar nem tão cedo, essa semana pelo menos não, para não colocar em risco os meus colegas, a emissora inteira. É melhor eu me tratar, me cuidar, para a gente depois continuar tocando o barco com fé em Deus. Então, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. E cada oração que Jesus Cristo tem um triplo para a sua família, cada desejo bom para mim, para a minha família, que ele aumente 70%, 80% para a sua família. Enfim, não tem como agradecer. Mayara, Mayara Magra Rocha. Um beijo. Que saudade demais de ouvir isso. Obrigada, Ícone. E tem uma barra linda e maravilhosa, né? É! Obrigada, meu amor. Fica com Deus. Estamos aqui orando por você, meu apresentador favorito. Fique em paz. Fique com a sua família. As pessoas mais importantes da sua vida. Um beijo para o Henrique, para a Laura, para a Larissa. Fiquem com Deus. Um beijão. E volta logo, hein? Por favor. E dê um beijo em cada um dos meus meninos aí do elenco. Um beijo para cada um você vai dar. E a Elis também. E o Ipiranha também. E todo mundo. E por aí vai. O Renato também. Por aí vai. Renato Sousa vai. Tá certo. Obrigada. Fica com Deus, viu? Até mais. Até, minha filha. E aí